Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estere! Viva! E hoje nós viemos, Fai, com um desafio de 200 reais na loja de brinquedo. Quem será que vai ganhar, Diva? Eu! Você, tem certeza? Eu acho que vai ser eu. Hoje a Diva vai com o pai dela novamente, igual no último desafio. E eu vou sozinha. Mas quando você tem um irmão, eu vou fazer contra você, tá? Eu e teu irmão. Aí eu quero ver. Tá bom? Então eu vou ganhar. Ah, tá? Você vai querer ficar no time dele. Então vamos lá, não esquece de deixar seu... Dock! Isso, você quer ver no... Canal! Já começando o desafio, vou deixar vocês aí a sós. E eu vou lá, tá? Boa sorte pra vocês, que vocês vão perder novamente. Eu tenho certeza que no último vídeo eu ganhei. Vamos ganhar um... Quer jogar com isso? Vou! Espera aí, deixa eu ver aqui. Ai! Eu vou com a pancha aqui. Vai, like! Não sei se vale a pena, hein? Se tem encontro, só nisso. Mas é muito claro, gente. Calma! Vamos ficar. Vai, eixo! Espera aí. Vai, gente. Vai, gente. Tá, gente. Bora lá, então. Enquanto a Diva tá lá com o pai dela, Eu vou começar a dar uma olhada pelos corredores. A minha voz chama um pouco estranha. Eu acho um pouco estranha. É, eu tô com uma vida terrível na boca. Eu tô falando assim. Não, ninguém fala. Eu vou começar esse desafio, gente, com uma poli. Porque eu acho elas tão fofinhas. E essa aqui tem um cabelo diferente. Olha aqui que legal. Então, R$25,00 na conta, tá? Ainda eu tenho bastante dinheiro, né? O desafio é de R$200,00. Então eu vou dar mais uma olhada aqui. Porque assim, eu tô tentando economizar, né? Mas não... Tá vago, tá tudo muito caro. Eu comprei uma coisa muito legal. Que é disco pra jogar no ar do Homem-Aranha. E assim, a Diva ama o Homem-Aranha. Eu acho que toda criança gosta. Independente se é menina ou menina. Então, eu vou levar esse aqui no carrinho, tá? Eu vou colocar a nossa compra. Olha onde a Diva tá ali. Deixa eu só espiar o carrinho deles. Ixi. Vão perder, hein? Bingo. Tô vendo um bingo no carrinho. Tipo, hã? Então tá bom. Gente, finalizamos as nossas compras, né, Diva? Já está tudo aqui dentro do carrinho. E nós vamos ganhar. Agora vamos esperar a Esther terminar, né? Gente, eu tô tentando ver se tem alguma boneca legal aqui pra me levar. E assim, tem várias bebezinhas. Mas é que eu mais gostei. Olha essa aqui. Tem até uma fazendinha. Mas é que eu mais gostei, assim, no momento, né? Essas aqui tem cheirinho. Eu vou pegar essa aqui, ó. Que ela vem com fralda, vem com madeira, chupeta. E eu achei o valor muito acessível. Só 30 reais. Então, vamos lá pra nossa conta, ó. Gente, olha esse Play Doh que eu achei agora. Que é pra gente fazer uma sorveteria. Eu não sei se vem muitas coisas, né? Porque a caixinha é bem pequena. Mas eu acredito que o que vem é isso aqui, ó. Então, vou levar. É 50 conto. Achei que valeu a pena. Mi, ó. Tá ali distraindo a Diva. Gente do céu. Enquanto eu terminar as compras. Porque eles já terminaram. Eles são muito mais rápidos que eu. Eita, eu tô ruim, hein? Eu tô ruim. Juro pra vocês, gente. Eles estão ali, ó. Eu não sei se eles vão trocar. Já que estão... Você tá pensando em trocar? Tô pensando em trocar algumas coisinhas. Não fique vigiando minhas compras, tá? Não fique vigiando. Eu vou trocar... Não, eu não vou trocar nada. Eu vou pegar agora isso aqui, ó. Muito maneiro. E assim, até eu quando eu era pequena. Queria ter um desse. Ele é R$34,99. Opa, esse caminho. Eita, que você tá gostando da minha compra, hein? Aham. Gente, a minha compra já deu R$165. Falta bem pouquinho. E assim... O que que eu vou comprar? Tô perdida. Ó, a Demir tá trocando tudo. Olha ali. Jesus, mas como são falsos, né? Ver que minha compra tava melhor, é inveja. Aí quer trocar. Finalizando minhas compras com esses joguinhos aqui de carta, ó. E é isso, gente. As compras ficaram assim. Vamos lá com a Demir pra gente apresentar. E vocês votarem qual ficou melhor. Gente, já estamos aqui com os resultados das compras, né amor? Isso aí. E o carrinho que ganhar, a Diva vai levar as coisas. Como a gente sempre faz nos desafios. Com certeza, né? Eu acho que nós vamos ganhar de novo, né? Não, não sei, não sei. Eu acho que não. Que o pessoal dos comentários sempre vai reivindicar com dó, que eu fico sozinha e que sou muito melhor. Ah, eu falo, né? Brincadeira. Eles têm que ficar com dó de nós também. Que história é essa, pô? Só de vocês. Então, bora lá então. Mostra o seu carrinho, amor. Pode apresentar pro pessoal. Claro, vamos lá. O que que tem aí, filha? Tem uma bola. Ah, eles pegaram uma bola. Vocês pegaram uma bola? Claro, né? Com certeza. Olha ali, ó. Pra nós jogar um futebol. De vez em quando é bom, né? Ah, tá. Ok. Eu não gosto muito. Não gosto muito de bola, não. Olha, filha, amor. Você não torce pra nenhum time, né? Nós somos São Paulinos, né, filha? Nós torcemos. Nós somos o quê? Ticadinhos. São Paulinos. Isso aí. A gente tem que puxar a Peppa. Vamos lá então. Combrou esse da Peppa também? É. Olha só. Que legal. O que que vem nesse daí da Peppa? Mostra aí pro pessoal. É uma chave e queijo. É uma chave isso aí? É uma chave. É uma chave. Uma bolsa. Uma bolsa. Uma bolsa. Celular. Um celular, batom. Não. E um pentezinho pra nós pentear, né? Ah, a Divã adora pentear o cabelo. Ok, então. Próxima compra. Olha, aqui é pra nós matar um tempinho. Quando nós estamos em casa. Dá uma distraída. Ah, quebra-cabeça é legal. Eu gosto. É um quebra-cabeça. Aham, ok. E aí, como que faz isso aí? Isso aqui é pra nós brincar, né, filha? Pra nós pegar a mosca. Aham, aham. Ou senão nós esticamos assim. Às vezes nós estamos com preguiça. Ah, tem que ir lá pegar uma coisinha. O controle da transição. Ó, nós esticamos lá. E ó. Ó. Mentira. Nem dá pra esticar. Mentira. Então, eles não vão esticar. Pegar o copo d'água, ó. Ah, ok. O que é isso, filha? Isso aqui é um restite. Você sabe pra que que serve? Não sei. Então, por que que você comprou? Como que você vai fazer propaganda disso, senão que você nem sabe pra que que serve? É que todo brinquedo ninguém sabe também. Então, a gente tem que aprender. Tem que comprar pra aprender, não é verdade? Aham, sei. Não, mas eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. É que o pessoal também do vídeo não deve saber pra que que serve, tá? Ah, eles devem saber sim. Pode ter certeza. Aham. Tá bom. Gente, olha aqui. A gente também pegou o mamulê. Como que é o mamulê? Mostra aí, Dino. Vou pegar o mamulê, filha. Aqui. Vamos ver se vai ser útil pra ela. Não. Acho que você não sabe muito bem, né, filha? Eu vou abrir aqui. Até eu sei também, filha. Quer ver? Eu vou mostrar pra mãe como é que eu sei também, né? Vendo? Ah. Ó, eu também sei. Eu também sei, tá? Não vai ver, não. Vai. O pessoal lá atrás tá tudo olhando. Eu tenho que ir em casa. Tá bom, vai. Olha aqui, ó. Olha aqui. É brincadeira, hein? Horrível. O meu. Gente, horrível. Gente, agora bora de coisas que eu peguei que são muito mais legais. A começar com esse arco e flecha, Diva. É legal? É muito mais legal. Já ganha de todos os brinquedos que vocês pegaram. Começar por aí, tá? É isso mesmo. O segundo brinquedo, gente, é essa boneca. Olha aqui que bebe linda, filha. Ela vem, gente, com fralda, mamadeira, chupeta. Eu já mostrei pro pessoal. Perfeita, tá? Maravilhosa. Tá, vamos dizer que seja mais ou menos, né, filha? Não, maravilhosa. Qual vai ser o nome dela? O nome dela? É ela. O próximo. É massinha pra brincar. Olha essa aqui que linda, essa da sorveteria. Maravilhosa, tá? Então, eu fiz uma coisa muito mais divertida, tá? Minha cesta. Desculpa, foi mais divertido. Nós temos também esse aqui do Homem-Aranha, filha. Deixa eu mostrar pro pessoal. Que é um disco que você aperta e ele voa. Ele é muito, muito legal. Olha aqui, você já viu antes? Ele voa aqui, ó. Muito legal, gente. Quem que não vai querer ter um disco desse? Vamos também de Polly, que a Diva ama Polly, né, filha? Olha que lindo esse cabelo diferente. Linda demais. Eu peguei também carta do Naruto, pra quem gosta de colecionar carta. Olha aqui. Que legal, filha. Pra você brincar com seus amigos de lutar com as cartinhas do Naruto. E pra não ficar de fora também, peguei do Pokémon. Os dois. A Diva vai amar, tenho certeza, né, filha? Você vai escolher o da mamãe, né? Pode falar, pode falar. Vai escolher. Vou cair o papai. Uhum. E por último, o jogo do Mico. É o jogo do macaquinho. Lindo demais. E ele tem vários bichinhos. E assim, a partir da idade sua, filha. É aqui capô novo. É novo. É igual aquele que a gente tem lá em casa, mas esse aqui é muito mais legal. Agora, gente, eu quero saber de vocês. Qual que vocês preferiram? Se foi o meu time ou o time da Diva. O que você achou, filha? Tímida, Diva. Tímida, Diva. Não. Tímida, Diva. Tímida, Diva. Filha, se fosse pra escolher um dos carrinhos, qual você escolheria? Esse aqui com boneca, com negócio de disco, com massinha. Não vale falar no ouvido dela. Com massinha, com mico, com arco e flecha. Ou aquele ali. Qual que você escolheria? Você sempre escolhe o papai? Ah, não vale. Ela foi hoje, já vou com a muma, acabou? Ela sempre fala, todo vídeo. Gente, ela fala assim, outro dia eu te escolho. Ela nunca me escolhe. Todos os desafios das opções eu perco. Incrível. E aí, Ademir? Vamos admitir que eu escolho muito melhor que você, né? Uhum. Não. Só porque o pessoal quer te agradar, só porque... Não, não querem, não querem. É porque eu escolho muito melhor. Eu e a Diva sermo feira pra escolher as coisas. Ah, bom. Então vamos fazer assim, gente. Vou deixar nos comentários. Time Diva e Ademir e time Ser. E aí vocês comentam ou curte. Na verdade, curte, né? No comentário que vocês gostaram mais ali do carrinho, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou com a Diva aqui pra gente se despedir de vocês. Tchau, cachorro. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.